Rapaziada, já tamo aqui no CSGO.net, cupom SORTE aqui pra vocês, beleza? Você depositou 100, vira 140. Por quê? Por que que vira 140? Porque usa o cupom SORTE e você ganha 40% de bônus no CSGO.net. Você depositar 100, ganha 140 e você pode estar participando desses torteios de 7. Não, mas não é só pra quem depositar 100, não. Cada dólar é um ticket, né? Cada dólar é um ticket. E olha só, as pessoas falam, ah, mano, vou depositar pouco dólar, não tenho chance de ganhar o sorteio. Abre o sorteio antigo pra você ver lá quantos dólar a pessoa depositou pra ganhar um M9, baioneta. Penúltimo, olha ali quantos dólar o cara depositou pra ganhar um M9. Ele depositou 5 dólar. 5 dólar e ganhou um M9, baioneta. Cara, não é possível, velho, pro cara ganhar mesmo, não tem jeito. Então, rapaziada, se você depositar um dólar e tiver na fé, é sua. Vambora? Vamos, vamos. Estratégiazinha safe? Vou 5 dolinho aqui, 5 dolinho, 1.25. Vou gastar 15 dó aqui, 3 chances. Se não vier, vai aqui, ó, brincadeirinha ali de 15, 20%. Mano, imagina se bem, velho. Segundo dia. Ah, esse que dó, esse que dó, esse que dó, né, velho? Agora a gente vai ver aqui, ó. 20%, 20%. Eu ia falar de uma cal que quem é comigo na live do Saulo conhece, mas eu não sei se vai dar certo. Você lembra, Saulo, da cal, do 4,20%? Acredita, acredita. Vai ser agora. Vai ser agora. Vai ser agora. Puta que pariu. Caralho, 16 dólares virou 260. Eu confia, caralho. Mano, segundo dia seguido que o Nen deposita aqui, clã. Pra quem não tá entendendo nada, eu tô assistindo o Nen aqui no Discord. Ele que tá fazendo tudo, ó. Ó, meu PC tá aqui embaixo. Que isso, cara. Ele que tá fazendo tudo, velho. Rapaziada, pode confiar. Pode confiar que aqui dá profit, velho. Não tem ela. Vamos ver outra. Tá safe, tá safe. Caralho, mas tem umas bem da hora, velho. Nossa, essa boa e dó. Essa aqui, eu acho que eu vou nessa, hein. Essa é da hora pra caralho. E a boa e marbol fade aí embaixo? Essa aqui? Ó, feio, velho. Irmão, ela é gigantesca e é linda, é linda. É que eu não gosto dela, eu não curto ela. Ah, tu não curte? Então vai de classic. Eu gosto de classic, eu gosto de classic. É isso, vai no seu gosto. Ainda ganhei 17 dons, né? É, devolveu, né, pra diferença de preço. Devolveu, né. Pra combinar, essa aqui tá safe, né? Vermelhinha? É do Mengão. Legal, legal. Digita o Raps ali em cima. Tu já tem o meu Raps, eu sei, mas... Ah, não tenho. Eu ia falar pra tu pegar... Caralho, 2.800. Se tivesse uma vermelhinha, aquela vermelhinha, né? É a Slaughter, é muito louco. É. Vai, Zé Lindo, bora. Ah, tá bom assim. Tá certo. E o Nem gosta do 4,20. Gosto, gosto. Caralho! Na lata, vai lá. Agora eu vou dar uma riscadinha a mais. Tá, tá, tá. As três. Tá bom. Eu vou dar uma atacada só. Nossa, mas tá lindo, velho. Sem dó, virou. Fala, Patu. Essa Falcon Fade aí é top. Essa aqui, né? Eu gosto de Falcon, tá ligado? E ainda vou ter um dó pra pegar uma faca, tá? Chegou, finalmente. Tinha vindo a faca ali embaixo. Nossa. Ah, mas tinha vindo veterana. Tá bom, tá bom. É, que veterana. Não! Que decline! Meu Deus! 1.400 reais, velho. 100 dólares, virou 1.400. Já vê ela dentro do jogo, hein? Inspect the Game. Vou abrir aqui. Nossa. Vai, Zé Lindo. Vai passando na luz aí. Nossa. Nossa, absurdo. Agora tu tá tirando onda, hein, Nem? É isso. Em dois dias. Mano, tô com 3.000 de inventário, pô. 3.000 de inventário. Mais. Tu depositou 1.000 reais no total. Ó, 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 ó. Ó. Caralho, tu é um malabarista. Mas é lindo, esqueça. Na hora que você for depositar no csgo.net, você usa o cupom SORT, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom SORT no csgo.net, você concorre, nesse mês de dezembro, ao sorteio de 7 facas Gama Doppler, tá? 7 facas Gama Doppler e 7 luvas verdes. Não basta depositar no csgo.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. Gente, isso é tudo, velho. Mano, o Nem vai querer continuar perdendo desse jeito, né? Como tá? Tipo assim, tá ótimo jogar com o game, velho. Tá lindo. Tipo assim, tá ótimo jogar com o game, velho.